Bom demais, vida e saúde de volta, é hora de pensar na saúde das suas pernas e não é só estética não, gente, é saúde mesmo. Olha só, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, as varizes atingem 45% das mulheres e 30% dos homens acima dos 30 anos. É muita gente, não é mesmo? Não sei se é o caso aí da sua família, o seu caso já está acima dos 30, já tem alguns vazinhos aí incomodando. Esse problema tão comum talvez seja negligenciado porque as pessoas parecem não se preocupar em resolver. Segundo o Ministério da Saúde, as cirurgias de varizes caíram 69% ao longo de 2021 em comparação com 2019. A gente quer entender melhor o que envolve esse assunto de varizes, de vazinhos, quais são os hábitos que podem piorar esses intrusos e a gente convidou aqui o médico vascular, Dr. Gustavo Marcato, para a nossa conversa de hoje. Você pode participar, você pode tirar sua dúvida aqui, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, nosso número está aparecendo aqui na sua tela, ele é 12 982660004. Aproveita, minha gente, aproveita. Você pode usar o QR Code aqui também, aponta sua câmera para ele e você vai ser direcionado ao nosso contato de WhatsApp para poder trazer a sua questão aqui. Na medida do possível, eu ponho na tela do Vida e Saúde. Oi, Dr. Gustavo, bem-vindo ao programa, tudo bem? Olá, Therio, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores aí também que estão nos acompanhando agora, é um prazer estar falando aqui com vocês. Legal, doutor, a gente quer tirar todas as nossas dúvidas hoje. Acho que é importante entender o que é que são as varizes que todo mundo tem, desde crianças até os mais velhos. Por que algumas pessoas aparentam varizes e outras não? O que são varizes, doutor? É, Therio, essa pergunta é muito importante, que é um tema muito frequente, porque isso acomete muitas mulheres, né? Então, as varizes, elas são veias que sofrem uma alteração genética na sua parede que ela enfraquece e dilata. Igualzinho quando uma meia perde o elástico. Então, ela fica frouxa e aí ela perde a sua função. Então, essa veia que, a princípio, é saudável, fica doente e ela se torna uma varize. Tá, agora veias, vazinhos e varizes são diferentes, doutor? São, são diferentes. Os vazinhos são aquelas ramificações fininhas, que às vezes elas são azuladas ou avermelhadas. As varizes, elas são um conceito que é um pouco mais amplo e dela depende do tamanho. E é classificado como as veias dilatadas com mais que 3 milímetros de diâmetro. Então, às vezes, elas podem estar presentes e, às vezes, não aparente na pele. Igual aquelas veias que ficam estufadas. Mas elas podem existir também embaixo da pele, sem a gente estar vendo ela. Tá, então, além da questão visível, da questão estética, a gente tem uma visão, uma questão aí de função que pode trazer prejuízos para a nossa saúde, doutor? Exatamente, Teru. E essa é a principal indicação da gente sempre tratar as varizes, independente se a pessoa tem sintomas ou não. Porque, às vezes, a pessoa não sente dor, não sente cansaço, não percebe o inchaço e ela não procura um tratamento. Mas se ela já tem tendência genética, já tem a presença de varizes, é muito importante cuidar para quê? Para que restaure a saúde da circulação da perna e não apenas a aparência. Lógico que a gente quer que a perna fique sempre bonita, mas principalmente saudável. Legal, legal. Agora, vamos ver, doutor, na nossa tela, como é que podem se desenvolver, então, os vazinhos. A gente tem uma animação aqui. Queria que o senhor comentasse o que está acontecendo. A veia mostra, Teru, a circulação de retorno, o sangue voltando. E aí, por essa alteração genética na parede da veia, nessas válvulas, que são essas coisinhas que seguram o sangue, ela fica enfraquecida e dilata. E aí, a veia fica tortuosa e começa a aparecer na pele. Muito bem exemplificada por essa animação. Então, seria um problema genético, doutor? Alguém que já tem tendências para essas alterações nas veias? A genética é a principal causa. E as varizes vão se formando igual uma parede. Um tijolinho por um tijolinho. Mas a base ali embaixo é sempre a genética. Outros fatores são o uso de hormônios, como os anticoncepcionais, ou os hormônios da gravidez, que a gravidez em si é um fator importante. Ficar muito tempo sentado em pé, o sedentarismo. Então, são coisas que vão construindo essa paredinha da formação das varizes. Nós vamos falar mais sobre isso, doutor. Agora, qual é o problema de não se tratar varizes? Esses vazinhos podem se tornar grandes varizes e algo mais? Porque, realmente, algumas pessoas apresentam sintomas terríveis. Não conseguem passar muito mais tempo em pé, sentem dor e um cansaço insuportável. Esses sintomas são muito frequentes, Teru. E é muito importante cuidar o contoante sempre. Por quê? Os vazinhos são só a pontinha do iceberg. Então, lá por baixo, tem uma estrutura toda de doença que está causando vazinho. Então, isso precisa ser investigado, identificado e fazer o tratamento correto. Por quê? Porque é uma doença que só piora com o tempo. Ela não melhora sozinha e nem com o uso de medicamentos pela boca. Então, precisa de um tratamento. Então, quanto antes a gente trata, a gente previne as complicações, como o aumento dos vazinhos, as lesões de pele, as manchas na pele. E os casos mais graves são infecções, como a erizipela, feridas e até a trombose, que pode ser fatal. Então, é muito importante cuidar sempre antes desses casos mais avançados acontecerem. É, doutor, o senhor vem falando, assim, de questões mais, de casos mais extremos, né? Como a trombose, como a erizipela, mas não estão tão distantes da realidade de muita gente, não, que acabou ignorando, que acabou nem percebendo esses vazinhos aí, porque eles podem ser sintomáticos e não sintomáticos. Ou seja, pode ser que você tenha esses vazinhos e não sinta nada. É bom dar uma passada no especialista, é bom se olhar no espelho também, mas existem hábitos que talvez você tenha praticado aí, que podem piorar as varígias. Doutor, eu queria puxar aqui agora, essas pernas estão tão lindas, lisinhas aqui, talvez perninhas de 20 anos, né? E a gente vai ao longo da vida colecionando hábitos que podem colaborar com essa genética. Ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé é um desses maus hábitos. Com certeza, é um dos fatores mais importantes para a piora das varígias, porque ela depende da pressão nas pernas. Então, o ideal, Teru, é quem precisa trabalhar em pé ou sentado, que alterne períodos de caminhada, de exercício, levante se está sentado, a cada pelo menos duas horas, andar por 15 minutos, 10 minutos, para estar estimulando a circulação e evitar que fique muito tempo na mesma posição. Tá. Eu gosto muito de fazer esse aqui, ó, doutor. Quando eu estou muito tempo em pé, levantar e abaixar um pouquinho, ajuda a dar uma aliviada, parece, nessa mesma posição. Olha, Teru, vai ser um coraçãozinho, assim, para você. O nosso sonho é que todo mundo fizesse isso mesmo, porque a musculatura da panturrilha, aproveitando esse exemplo que você deu, ela é o nosso segundo coração. Então, é muito importante que essa musculatura esteja desenvolvida, que ela seja estimulada. Às vezes, a pessoa viaja a longos períodos, ou ela tem que trabalhar no escritório com muita pressão. Então, ela pode fazer esses movimentos simples, até sentado, de preferência em pé, para estimular a circulação de retorno. Isso é muito bom e ajuda muito na prevenção. Legal, um hábito simples, né, gente? Dá para colocar no celular para despertar. E se você tem dificuldade de lembrar? Claro, todo mundo tem, tem mil coisas para resolver. Põe para despertar aí a cada... Quantas horas, doutor, a gente deve fazer esse intervalo? A cada duas horas? A cada duas horas seria um ótimo período. Ok. Vamos mostrar outro hábito aqui que pode atrapalhar as varizes, que pode aumentar, né, o caso de varizes. Reposição hormonal. Muito mais frequente hoje em dia, muito mais segura também, mas, ao mesmo tempo, ainda pode trazer esse risco, doutor? Sim, pode ser tanto a reposição hormonal que a mulher faz na menopausa, que ela já precisa desse hormônio, como também o uso de anticoncepcionais, que também são hormônios suplementados para o organismo, que aumentam o risco do aparecimento de varizes. Na verdade, eles aumentam o aparecimento mesmo, porque tem uma relação direta entre o uso de hormônios e o surgimento das varizes. Vou trazer aqui, então, mais um hábito que pode piorar as varizes. E eu queria saber, qualquer anticoncepcional, doutora, tem alguns específicos que podem trazer mais riscos? Isso tem evoluído muito nos últimos anos e existem várias classes de anticoncepcionais. O que a gente sabe é que sempre é melhor a gente utilizar métodos não hormonais para o aparecimento das varizes. Mas, muitas vezes, eles são necessários, como para síndrome do ovário policístico, endometriose, outras doenças, não só a anticoncepção. Então, quando o problema é só anticoncepção, tem métodos alternativos, como, por exemplo, o DIU, que tem baixíssima carga hormonal, ou o DIU, que não tem nem hormônio, que ajuda a prevenir a gravidez e não tem o risco de ter a sobrecarga hormonal. Ah, legal. Essa era a minha outra dúvida. Se seriam só os anticoncepcionais de ingestão, a pílula, ou aqueles anticoncepcionais de implante, aqueles anticoncepcionais subcutâneos, todos podem trazer esse risco, doutor? Os que têm hormônio, sim. E é sempre melhor o método que se ele não seja pela boca. Se ele for tópico, ele é melhor do que o pela boca. E se for um DIU, intrauterino, uma cápsula vaginal, é melhor que pela boca também. Tá certo. Olha aqui, a gente tá vendo hábitos que podem piorar as varizes. Estar acima do peso ou mesmo sobrepeso é um risco também, doutor? Sim. Não tanto quanto os outros, mas a obesidade também interfere no aparecimento das varizes por causa do aumento da carga que essas veias têm que suportar, que não foram feitas para esse peso acima do normal. Quer dizer, é um esforço a mais que ela vai ter que fazer e isso... É igual... Eu gostei muito do exemplo que o senhor deu. Aquela meia que a gente usa, estica demais, ela vai perder a sua função. Então, se eu tivesse uma dupo, é como se eu estivesse sobrecarregando, esticando demais. Exatamente. Elas já têm uma estrutura fragilizada e a soma desses fatores mais o sobrepeso vão estar piorando a estrutura da meia. Agora, doutor, esse hábito aqui, eu quero trazer o tabagismo. Muita gente acaba não fazendo uso do cigarro, mas convive com pessoas que fumam. Já é o suficiente para aumentar esse risco de varizes também? Sim, não só das varizes, como também das doenças pleuroculmonares, né? Então, o ideal é suspender, né? Uma coisa que já está há muito tempo sendo orientada e debatida, o cigarro não faz bem para nada, só traz malefícios para a saúde. Então, mesmo a convivência passiva também aumenta esse risco. Ok. Olha, mais um hábito aqui. Vamos ver o que o doutor Gustavo tem a falar sobre esse, o sedentarismo. Legal, o sedentarismo é exatamente o contrário do exemplo que você deu. Quanto menos a gente estimula a musculatura, principalmente das pernas, menor vai ser a nossa força da circulação de retorno, que ela perde essa função de bomba. E também o sistema cardiopulmonar, que é o que movimenta toda a circulação sozinho. Então, quando eu pratico atividades físicas, eu estimulo o coração, como ela está ficando melhor, mais forte, mais disposto, assim como a musculatura das pernas, que são o nosso segundo coração. Tá. Posso chamar uma interação agora? Vamos... Traz na tela, porque a gente está falando aqui que as mulheres têm maiores chances, né, de ter. Eu trouxe até um dado, 45% das mulheres têm. Mas, quem está falando com a gente é um homem. Olha só, é o Jefferson Miranda, ele está dizendo que tem 26 anos, 52 quilos, e há duas semanas percebeu vários vazinhos que não são nas pernas, apareceram pelos braços. Pode dar varizes nos braços também, doutor? É normal? As varizes podem acontecer em qualquer lugar do corpo. Desde órgãos internos, como esôfago, estômago, fígado, até dentro da própria cabeça, em qualquer lugar do corpo. Em geral, nos membros superiores, nos braços, eles acontecem por apenas uma fragilidade da pele, e não por ter as veias doentes em si. Porque a circulação dos braços é diferente da das pernas, onde no braço, metade da circulação fica aparente e metade não fica. Então, é muito comum você olhar para os braços de alguém e ver as veias aparentes. Apesar de elas estarem lá, isso não significa que elas estão doentes. Tá, legal, legal. Então, calma aí, Jefferson, mas se você estiver aí com a pulga atrás da orelha, compensa procurar um especialista, tá? Mas a resposta do doutor Gustavo foi suficiente aqui. Nem sempre indicam problemas. Eu tenho uma pergunta ainda sobre sedentarismo, doutor, que é o seguinte, se a pessoa já tem varizes, ela também deve praticar atividade física? Qual deve ser a intensidade dessa atividade? Ela pode falar assim, e eu acho que o senhor escuta bastante isso no consultório, ai doutor, mas eu estou muito cansada, eu sinto muita dor. Com certeza, escuto muito mesmo. E sim, ela deve praticar atividades, Heru. E o ideal é a atividade que a pessoa melhor se adapta. Mas existem atividades que são melhores, como as corridas, caminhadas, atividades aeróbicas, que estimulam mais a circulação. Porém, às vezes, ela se adapta melhor a um outro tipo de atividade física, que vai ser melhor para a saúde dela, do que ficar restrita a um tipo de coisa específica, que ela não vai fazer. Então, o ideal é sempre estar fazendo atividade orientada por um profissional da área, para que evite riscos de lesões, que não piore a evolução da doença dela, e que ela procure o tratamento para essas varizes o quanto antes. Tá. Agora, vamos trazer essa outra questão aqui, olha, do estilo de hábitos, né? O intestino preguiçoso. Parece que não tem nada a ver com isso aqui. Qual é a relação, doutor? Legal. Muito interessante, porque também é uma queixa muito comum das mulheres. E o intestino preguiçoso, que a gente chama de constipação, ela interfere, sim, no aparecimento das varizes em menor grau que as outras alterações. Só que quando a gente tem um intestino que não funciona bem, não funciona todo dia, aumenta muito a pressão dentro do abdômen. E às vezes, as pernas têm que levar a circulação para o abdômen, depois para o peito e depois para o coração. Então, a pressão muito aumentada dentro da barriga prejudica a circulação de retorno, o que pode agravar o aparecimento das varizes. Olha que interessante, gente. Tá vendo? O seu corpo é maravilhoso e ele é todo integrado. Se você quer cuidar das varizes, precisa cuidar do todo. Olha só mais esse hábito aqui que pode prejudicar as varizes. Traumas nas pernas, pancadas, cortes. O que seriam esses traumas, doutor? Terô, essa questão é importante, porque muita gente relaciona fazer atividade física, principalmente academia, com o aparecimento de varizes. E os exercícios, eles são ótimos para a saúde da circulação e não causam varizes. O que causa são os traumatismos direto, como, por exemplo, uma pancada. A pessoa bate a perna na cama, bate no sofá, bate no equipamento da academia, bate na mesa do escritório. Naquela região que sofreu trauma, pode estar se desenvolvendo vazinhos e varizes, principalmente se ela já tiver essa tendência. E não pela função que ela está fazendo em si, mas pelo trauma que acontece. Ah, legal, é um trauma agudo, então, gente, não vai botar a culpa no exercício físico, não. Agora é o seguinte, doutor, quais são as possibilidades de tratamento para as varizes e vazinhos? Eu sempre me pergunto se é só cirurgia. Terô, isso evoluiu muito nos últimos anos. E a cirurgia é o método mais tradicional, mais realizado hoje ainda no nosso país. Porém, existem muitas outras alternativas, como o uso de medicamentos, como a espuma, que é um tratamento ambulatorial que pode ser feito para as varizes, que não precisa de hospital e nem de repouso. E outros métodos mais modernos, que é o que a gente realiza aqui na própria clínica, que são o uso dos equipamentos de laser, que pode tratar desde aqueles vazinhos vermelhinhos mais fininhos, até aquelas veionas grossonas que ficam estufadas e até a veia safena, sem precisar de hospital, sem precisar de internação e sem precisar de repouso. Então, é possível a pessoa vir, fazer sua consulta, os exames, iniciar o tratamento no mesmo dia e voltar para casa. Que legal, que bom que a ciência tem evoluído, trazendo mais conforto, mais facilidade para a gente, né? Agora, eu quero trazer algumas interações aqui na tela, doutor, que chegaram para a gente. Doutor Gustavo Marcato está com a gente. A Márcia Machado está perguntando se é importante usar meias de compressão quando se faz viagens longas. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Ótima pergunta, Peru. As meias, elas são muito boas para quem fica em muita posição de risco, como quem trabalha em pé, trabalha sentado e vai fazer viagens longas. E longo é mais do que duas horas, tá? Então, é muito bom usar as meias, porque elas ajudam na contenção da circulação de retorno. Porém, isso merece muita atenção para se evitar o uso errado da meia. Porque existem meias que ficam muito largas, outras muito apertadas, outras que podem engarrotear, apertar a perna. Então, é fundamental que essa meia seja prescrita, medida e escolhida por um profissional. E não só aquelas que as pessoas compram na vitrine do aeroporto. Legal. Aquela pode ser boa para alguém, mas esse alguém pode não ser você. Isso pode causar um problema maior do que não utilizá-las. Não, eu estou pensando aqui. Eu tenho pavor de coisa me apertando, né, doutor? Quando o pessoal traz uma calça mais apertadinha, que eu já fico, ai, ai, vou sofrer na próxima uma hora. Imagine sentado com uma meia te apertando a cintura aqui, vai fazer o mesmo trabalho que um intestino preguiçoso, né, doutor? Aumentando essa dificuldade do sangue, desse retorno venoso. Exatamente. Por isso que é fundamental a meia ser utilizada corretamente. Eu utilizo todo dia, e o dia que eu não uso, eu sinto muita falta, porque ela deixa a perna muito mais confortável mesmo. Por isso que ela tem que ser escolhida exatamente pela sua necessidade. Porque ela varia de marca, de tamanho, de comprimento, de largura e de compressão e de tecido. Então, são muitas variáveis para a gente estar escolhendo a meia ideal para cada pessoa. Legal, legal. Então, olha, gente, não é tortura. É um tratamento que pode ser, inclusive, pelo que eu estou entendendo, doutor, de prevenção, né? Sim. Agora, é o seguinte, doutor, uma pessoa que fez cirurgia, que é o tratamento mais tradicional, né? E também que já é realizado há tantos anos. Essa pessoa pode voltar a ter varizes depois desse tratamento? Teru, o que pode acontecer é surgir novos vasos. Muitos se têm o relato de fazer a cirurgia e logo, às vezes, voltarem, porque a cirurgia, antigamente, ela era realizada às cegas. Então, nem toda a estrutura venosa que está doente era tratada ou as microvarizes persistiam em alguns locais. Hoje, com os equipamentos mais modernos, como a realidade aumentada, o ultrassom com doper, são recursos muito importantes para a gente estar fazendo tratamentos mais completos, mais amplos, que resolvem o problema para ficar muito mais duradouro o resultado. Por isso, é uma doença genética, podem surgir novos vasos, não que vá voltar àqueles que foram tratados. Entendi, entendi. Agora, doutor, chegaram algumas dúvidas interessantes aqui. A mulherada quer saber se depilação com cera, usar salto alto e outros hábitos das mulheres podem favorecer o aparecimento de varizes. Essas são as dúvidas campeãs, fora subir e descer a escada. Então, bota isso no pacote. Depilar com cera quente e usar salto alto não causa varizes. Essas coisas não têm o poder de alterar a genética da parede da veia. Do contrário, do cigarro, do hormônio, da genética. Então, a pessoa pode usar salto alto e isso não vai causar varizes. Não que isso seja bom para a saúde dela, porque traz outras alterações anatômicas, ortopédicas muito importantes. Mas os trabalhos atuais mostram que não existe uma relação direta entre o salto e o aparecimento de varizes. Aí está esclarecido, doutor Gustavo Marcato está aqui, certeiro, nas dúvidas que a gente está recebendo. Mas tem mais uma interação que eu quero trazer, doutor Gustavo, que é da Vine. Ela diz que sente muitas dores nas pernas e que essas dores estão aumentando, só que ela não tem varizes aparentes. Ela quer saber aqui se podem ser varizes profundas. Realmente, esses sintomas são muito frequentes, vai. Acontecem em muitas pessoas e a maioria das vezes, às vezes, não ficam aparentes mesmo. Então, o ideal é que faça uma avaliação com o seu médico vascular para fazer os exames necessários e identificar como que está a veia safena lá embaixo, as veias profundas, porque ali pode ter um problema que está causando os seus sintomas, que tem uma solução. Tá certo. Doutor Gustavo, quero te agradecer aqui pela conversa. Eu teria mais mil perguntas e os nossos telespectadores também, mas nosso tempo acabou aqui. Vamos marcar uma próxima para a gente tirar outras dúvidas aqui. E eu quero convidar todo mundo que aproveitou desse momento aqui gostoso com o doutor Gustavo para dar uma olhada nas redes sociais dele, arroba doutor Gustavo Marcato, com dois T's, no Instagram. É isso, doutor? Exatamente. Estou à disposição para vocês tirarem as suas dúvidas, para esclarecer qualquer divergência que tiver, informação. Tem bastante coisa lá para vocês verem. Se tiver qualquer coisa, pode mandar lá para nós, que nós vamos responder para vocês com o maior prazer. Legal. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Obrigado pelo convite e até mais. Até. Seguinte, gente, falando tanto em cuidado das pernas, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho para você colocar o seu tênis e fazer no seu ritmo com Tânia Santos logo depois do intervalo. E ainda aqui no Vida e Saúde que você vai aprender um saboroso iogurte vegano de morango que vira picolé com convidada especial na bancada. Camila Calanzanz vai estar com a gente preparando essa delícia. Ai, está demais. Não perde, não. Eu volto já.